Bom dia meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, desde já, deixa seu joinha pra tá ajudando o canal da Marcia, se você gostar dessa dica aí e não foi inscrito, se inscreva no meu canal, tá bom? Hoje eu queria mostrar pra vocês uma experiência, tá? Aqui eu tenho uma base, pessoal, ó, vocês podem ver, uma base, ó, detergente de beterraba, tá? Eu fiz um detergente, faz muito tempo que eu fiz detergente, né? Eu utilizei a beterraba e ela não fica vermelha, você pode ver que ela fica bem amarelinha, né? E eu queria mostrar pra você, por ela ser bastante tempo, ó, vou mostrar bem pertinho, ó, gente, ela fica um negócio, tá vendo, ó, gosmento, olha só pra você ver, ó, olha, tá vendo, ó, aqui é só a base, não tem detergente, não tem nada, ó, tá vendo como ela fica cosmenta? Ela fica uma coisa assim, pesada, né, gente, ó, não tem nem como você falar assim, é um detergente, olha, gente, ela cai com aquela gosma dela, ó, tá vendo, ó, ó, aí a gente tem uma dica, ah, põe a água, Marcia, pulsa, se você pulsar, ele vai melhorar, depois vai voltar de novo, tem alguma forma de a gente fazer ele pra não ficar desse jeito? Olha, gente, olha como é que tá esse, é o mesmo, tá? Com a minha dica, olha, sai tranquilo, ó, tá vendo? O que que eu utilizei aqui, gente, pra fazer dessa forma aqui, ó, eu utilizei, pessoal, é, álcool, tá? Eu coloquei o álcool, agitei bastante, ó, gente, não tem baba nenhum, ó, ó, solta normal, tá vendo? Só o álcool, gente, você coloca o álcool, agita bastante, tá? Pulsa bastante, deixa descansar por dois dias, até três dias, depois ele fica desse jeito assim, não precisa pôr água, não precisa colocar nada, e depois você pode estar utilizando aí como detergente, como o meu já descansou bastante, não vai estragar, ó, gente, ó, cai normal, ó, tá vendo? Pra você ver, né, ele fica com esse translúcio, com essa, tipo, com uma cor meio perolado, né, não sei porquê, tá? Olha a diferença desse, ó, olha aqui pra vocês verem, ó, olha só, você vê a gosma dele, ó, ó, tá? Então tá aqui, gente, o segredo é o álcool mesmo, tá? Você pode fazer qualquer tipo de base sem utilizar nada, só óleo, o álcool, a soda, né, e sua base com o tempo, porque com o tempo ela vai sim ficar gosmenta, ela vai ficar com outra aparência, você pode estar utilizando o álcool que vai ficar super bacana o seu detergente, tá bom? Esse daqui, gente, eu vou tá colocando uma gotinha de corante só pra me mostrar pra vocês, detergente não tem necessidade de colocar corante, mas só pra você ver bem como é que ficou a espessura dele, eu vou pôr e já mostro pra vocês. Só, eu coloquei o corante, ó, eu queria mostrar bem pertinho pra vocês, ó, pra vocês verem, ó, como que cai o caimento dele e ele não fica com a gosma mais depois que você coloca o álcool, ó, tá vendo? Então é isso aí, gostou? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal pra tá nos ajudando e até o próximo vídeo.